Oi gente, sejam bem-vindos ao meu vlog pra viagem da escola Eu tô tipo assim, muito ansiosa A gente tá esperando essa viagem desde março E agora é outubro e a gente tá indo Eu vou mostrar pra vocês as minhas coisas, ainda não tá tudo pronto Falta tipo, uma hora pra eu sair Mas eu vou mostrar pra vocês Essa aqui é a mala de mão E essa é a minha mala principal Tipo, com as roupas e tal O boneco é muito lindo Eu vou com essa roupa Inconfortável mesmo Porque eu acho que eu vou dormir no ônibus E tá todo mundo tipo assim, ah não vou dormir, sei lá o que Eu vou dormir sim, porque são 10 horas de viagem Gente, olha o que meu irmão ganhou Olha que lindo Ganhou muito bem, só que ele vai ser branco Vou fazer um iogurte Com granola Tô indo, gente Vai tá tirando o carro Vou luquinha Quer aparecer no meu vlog? Vai Vlog? Oi Vou mostrar a situação Gente, estamos aqui na escola Mas nem uma amiga minha chegou Só tem um menino da minha sala E das outras salas Chegamos no ônibus Tô fazendo Tô fazendo Uou É o Nugget Antônia Ai Aí agora A gente vai Nossa, 10 horas nisso aqui Não vou aguentar Era umas 8 O que? É de que? Nossa A gente entrou no chicken nugget Eu não sei que chiclete é esse Mas a gente vai provar Se eu morrer É gostoso A última chega Passarela que lá vem ela Olha o bigo, bigo Que gostoso Gente, olha aí Vem aqui Aqui é na boca? Beijo no pescoço Ai, eu sou tão baixinha Mano, eu chego aqui na improvisação Eu chego rimando o que eu faço É, tu vai Eu vou sair Eu vou sair Agora eu sou criminal Agora eu decorei Tem mais uma Segundo round Dois Um Rima Vai começar o segundo round Pra você apanhar mais E já sabe que É vontade Agora eu falo aqui Dentro do ônibus Eu vou te amassar Que essa batalha Vai ser tipo Ganha, ganha, ganha Sai ganhando Vocês estão me devendo Dois reais Gente A gente já ficou tipo Umas três horas Mais sete horinhas Agora a gente vai A gente vai comer o lanchinho E mijar Cuidem também Olha, a gente Estamos com o rameiro O que vamos fazer agora? Esperar comida A gente comprou Pirulitos Eu comprei esse de algodão doce E esse de picante De algodão doce E um de trambunha Para minha filha Viemos no ônibus de novo Eu quero dormir Tia, quer dar um oi Para o meu vlog Arrasou, tia Muito bom Muito bom Oi 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 Joinha Gente, agora eu vou provar Esse é um olímpico Ele é picante Ele é sabor fogo O meu é sabor algodão doce Que horror Nossa, deve ser muito ruim Melhora, mas ainda continua sendo ruim Gosto de carvão Gente, olha esse é bom Olha que fofo Prontas para dormir Nossa, que animação Eu tô com o olho todo inchado A gente tá quase chegando Gente, eu tô com 2% de bateria Mas a gente chegou Oi Chegamos Gente, olha Zara Não sei Jordan Olha que lindo A gente é muito bonitinho de chinelo Não pode gravar, amor Mas tá Oi Gente, chegamos No quarto Guilherme, fala aí O que você achou da nossa trilha Dá uma nota Olha, a trilha Eu só gostei da parte d'água Que foi engraçado Foi engraçado Mas o resto eu odiei tudo Ficaram com bosta Na gente Merda Olha só isso Como é que faz essa careta Eu tenho que fazer Acho que A gente arrumou a cama Se é alguém Embaixo tem Outras camas Gente, é muito top Ai É só osso É A Alice mandou te entregar Não Ela é macho, né? Vai, vai Gente, vai assistir o remônio aqui daqui a pouco Elas são índio Vão tampa Vá 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 Ah, esse eu quero ver Cuidar Vá Isabela 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 Não pode ser Bela Manda 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 Meu Quem falou O amigo Pedro dele Bom dia Último dia aqui Vem comer Vamos tomar café A gente só veio deixando essas coisas no ônibus Acho que vai Deixa eu tomar café ao monte Aqui É É Um Um Um, dois, make, perfeita Sua vez, sua vez Minha balada é a rainha da dança Então pode viver Agora é hora do show das poderosas Só um que é pra viver dançando Você vai ficar babando Amadeus Essa novinha é terrorista É especialista Quando ela marcha, acuda no chão Pra beijar Eu viajei no seu rosto No seu rosto Você vai virar um rosto Nós vamos saber que você está aqui comigo Juntinho de mim A viola, assim, assim Vou trazer você pra mim É mais pesado Ai, ai, ai É almoçada Vai, Antônia, você vê isso Tem caralho Gente, estamos na arena do Grêmio Queríamos estar aqui? Não Não Estamos o que? Flamenguistas Mas ela está com a camiseta do Grêmio Mas tudo bem Gente, eu estava a fim de comprar um pano de chão O que vocês acham desse aqui? Ele é rosa Achei a coisa mais linda Tem esse aqui, ó Que é azulzinho, ó Tem os tamanhos Essa chupeta Tá, barato Mas aí O nosso amigo pagou o quê? 4 reais na chupeta Que decepção Oi, Tônia É meu? Gente, paramos pra tomar café Eu não aguento mais a Liz Eu quero que ela vá embora Não Eu vou experimentar dois docinhos De tangue Eu odiei Muito ruim, Valen Oi, Liz Espera pra isso aqui Miné Meu Deus Oi, gente Isso já são dois dias depois da viagem Eu já estou em casa E eu gravei bastante Mas eu esqueci de gravar muita coisa Porque foi muito divertido Eu nem fiquei tanto no celular Também vou deixar algumas fotinhas Que a gente tirou aqui E foi isso Obrigada por assistir Eu vou me dizer Daylight, 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 Daylight Daylight And I can still see it all All of you, all of me No one's believed I could be But it's golden fez E E E E E E E E